Aplausos 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 Não é o que a federação oferece, mas é o que nós achamos para nós mesmos. Sim. Não, quase não. Só a tia. Só a tia. Só a tia. Só a tia. Você conhece a Irina? Irina. 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 Cristo. 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 A tia é a raiva que ele faz bem? drunkas? Sim. Jak wound roster. Grado. Deziza por meio com a aristos dobrze. Corta. Obrigado. 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 Estou treinando? Me? Não. Estou treinando por, não sei, três anos, talvez. Você está fazendo fitness? Estou fazendo fitness. Mas eu só comecei com street fitness. Street? Sim, street training. Antes, eu fui para o crossfit. Sim, estou. Justo? Que trabalho! Não sou que. Obrigado. 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 Obrigado.